Fala pessoal, começando um vídeo novo aqui no canal Litorando, aqui quem fala é Sidney Loves. Pessoal, é o seguinte, tô começando o vídeo de hoje aqui dentro do carro, porque hoje é sábado-feira, hoje é sabadão, chuvoso, faz uns dois, três dias que tá chovendo aí, direto aqui no litoral do Paraná. Tamo virando quase peixe, quase sapo, entendeu? Pisando, tipo, não tá nem mais de carro na estrada, quase andando de barco já. O negócio tá feio, sério mesmo. Então é o seguinte, pessoal, o vídeo de hoje é sobre o andamento das obras de engorda aqui da Praia de Matinhos. Deixa eu tentar ligar a lanterna aqui, ver se melhora aqui, ligar o... aí, vamos ver. É, melhorou mais ou menos, mas não tá. Galera, é o seguinte, hoje é uma atualização das engordas aqui da Praia de Matinhos, aqui nos Balneários, lá do Pico até o Flórida. Nesse certo momento, estamos chegando aqui na... aqui é o canteiro de obras aqui do Balneário de Flórida, certo? A engorda só vai vir até aqui, ó. Essa rua aqui é a Rua Orquídeas. Essa aqui que sai lá na... se pegar o asfalto aqui, ela sai lá no... Tomara que não vem nenhum carro atrás ali, tomara. Deixa eu fechar um pouquinho essa janela aqui que tá molhando, meu Deus. Mas então, essa rua aqui sai lá no... no Lachistaba, sabe? Aqui no asfalto, Rua Orquídeas. E aqui é o canteiro de obras, ali os escadinhos lá na frente lá é o Ilhas do Atlântico. O prédio do empreendimento tá. E aqui é o canteiro de obras aqui no Balneário de Flórida, certo? E aqui é até onde que vai a engorda da praia de Matinhos, certo? Eu vou lá no Praia Grande, que a engorda já tá ali. Eu vou lá mostrar pra vocês já como que está andando, onde que já tá... E quantos metros que faltam pra conclusão pra chegar até aqui, fechou? Mas enquanto isso, enquanto isso, se inscrevam no canal. Se inscrevam no canal. Deixa eu acelerar aqui. Porque vai que vem algum carro atrás de mim. Eu não quero levar buzinaço. Então, enquanto eu não chego lá, você se inscreva no canal. Se inscreve no canal. Deixa o like, que é muito importante pro crescimento. Se inscreva no canal também, que se inscrevam no canal, o canal chega a 2 mil inscritos. Logo, 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 chega a 2 mil inscritos, fechou? E é o seguinte. Não se esquecendo de falar dos meus dois patrocinadores. Na verdade, hoje eu vou falar de três patrocínios. O Gustavo, da Larinha do Gustavo, chamam aqui no Zap aqui. Também o Candeias Clube Hotel, né? Chama o vendedor aqui no Zap aqui. O Candeias Clube Hotel, que é o Paulo e o vendedor, chamam ele aqui no Zap também. E também, pra você que quiser comprar imóvel na praia, casa geminada, eu tenho, como vocês já sabem ou não sabem ainda, eu tenho uma construtora aqui no Litoral do Praná. E estou construindo cinco casas geminadas ali no Balneário Guaivotas, lá na rua do Bar do Galo, ali, sabe? Na rua do Professor Herácido Gettner. Bem na placa, sei, indo de Matinho, sentido do Praia de Leste. Chegou na placa do Guaivotas, vira esquerda, sentido ao mato, né? Passou a ponte, primeira obra, do lado direito, é o meu empreendimento. São cinco casas geminadas. Se quiser comprar aí, negociar, chama no Zap, que eu vou chamar no Zap aqui, ó. Chama lá e vamos negociar um imóvel pra você que é na praia aqui, beleza? É pra você que não sabe e tal. Vamos negociar um imóvel aqui na praia e a casa tem cinco unidades, sendo elas com 49 e 50 metros quadrados. É uma casa básica aí, né? Com dois quartos, sala cozinha conjugada, banheiro social, lavanderia atrás, um jardinzinho e na frente espaço pra dois carros na garagem, fechou? Tamo junto, vamos ali no Praia Grande ali, ver onde que tá engorda já e é nóis. Já voltamos aqui, fechou? É nóis e vou largar a câmera aqui, né? Se não, o trânsito buzina pra mim. É nóis, valeu, fui! Pois é, pessoal, já estamos... Eu já saí do asfalto lá, já tô aqui na beira-mar novamente, olha só. É, já estamos aqui no Praia Grande e sim, as obras engorda já estão aqui, ó. É, pra quem não sabe, a rua próxima ali é a Rua F, certo? E as obras engorda já estão aqui, ó. Tão andando de vento em polpa, pessoal, é da parte... Aqui é a Rua F, aqui no Praia Grande. Pra quem não sabe, aqui no Praia Grande, as ruas, elas são designadas da letra A até a Rua H, né? Vem lá vindo A, B, C, D, E, F, G, H. H termina pra cá, atrás de mim aqui é a Rua H. Ou seja, aqui é a Rua E, e a próxima é F. Então, exatamente aqui as obras de engorda, que eu já vou até descer ali pra filmar pra vocês, exatamente aqui, ó, as obras estão dando 600 metros de comprimento de engorda, certo? Aqui as obras estão dando 600 metros. Eu vou se assinar o carro aqui, eu vou largar a mão de filmar aqui, senão vai dar ruim. Ó, vamos abrir o carro aqui, vamos rápido lá pra que tá chovendo, velho. Tá chovendo fácil. Vamos lá que tá chovendo fácil. Tá chovendo muito. Meu Deus do céu, meu Deus, e tomara que não estraga minha câmera que eu paguei e as obras concluem aqui. Aqui cinco dias as obras concluem. Hoje é sábado-feira, né? Lembrando em consideração que eles fazem aí 100 metros por dia de engorda, hoje é sábado, sábado. Cinco dias então vai dar... Vamos contar comigo, sábado. Sábado hoje é dia 15 de outubro, sábado, certo? Meu Deus do céu. 15 de outubro, sábado. 16, 17, 18, 19, 20. Sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta-feira eles vão concluir a engorda lá no Balneário Flórida. Ou seja, quinta-feira a perspectiva é pra... A expectativa, na verdade. A quinta-feira é a expectativa de terminar as obras de engorda ali no Balneário Flórida, ali na rua Orquídeas, como já falei pra vocês, certo? Vamos chegar mais ali perto, vamos ver se tá sendo... Oh, hoje eu vou conseguir pegar as imagens dela, a tubulação cuspindo água aqui, ó. Nos outros dias que eu vim, eu não consegui pegar nem um dia. Mas olha só, vou filmar rápido pra vocês aqui, senão eu vou queimar minha câmera. Consegui pegar hoje, hein? Pra quem não sabe, aquele rapaz ali, o Flores, ele que estragou a máquina lá naquele dia não deu de vir depois, fique bravo comigo. Meu Deus do céu, pessoal, que chuvarada. Você tá doido? Eu sou o único que tô sem guarda-sol aqui, ó. E a câmera tem a acima de tudo. Meu Deus. Mas eu vou... Eu só vim mostrar pra vocês onde que tá engorda. E... E vou embora, porque senão vai molhar a câmera, eu vou perder essa câmera aqui, não paguei barato. Fechou, pessoal. Então a obra já tá aqui no Praia Grande. Na verdade, ela tava ali na rua E, né? Aqui é a rua F, isso aqui é bem aqui, é a rua F. Até ali no Praia Grande, até naquela rua ali, dali até lá, Flórida, dava 660 metros de engorda. Então até aqui vai estar 600 metros de engorda já, né? Falta, né? Na verdade, o restante é 600 metros de engorda. As maquinárias estourando. Meu Deus do céu, pessoal. Não paro de chover. Eu vou embora, pessoal. Não dá pra ficar mais aqui. Sério. Então é isso, pessoal. Videozinho só pra atualizar vocês aí das obras de engorda aqui da Praia de Manquinhos. Estão quase concluindo. Ó, a máquina vai bater aqui. Meu Deus do céu, ainda mais louco que o Batman. Né? Então é isso, meu povo. Vou indo nessa, não vai queimar a minha câmera. Fechou? Pessoal, me desculpem, mas não dá pra continuar filmando. Tá foda, tá embaçado. Não dá pra continuar gravando. Me desculpe, me perdoem. Mas eu não vou continuar gravando não, beleza? Esse aqui vai ser um videozinho de hoje, acho que bem curtinho. Mas pra vocês entenderem o que já tá a engorda aqui na Praia de Matinhos. Já tá quase concluindo. Falta só 600 metros para a conclusão. Tá tudo embaçado. Vou desembastar o cliente aqui. Vou desembastar pra vocês. Vou desembastar o Brasil aqui, ó. É assim, fechou? Tamo junto. Se inscrevam no canal, deixa o like. Se inscrevam no canal porque o canal batei dois mil inscritos logo. Deixa o like e tamo junto. Até o próximo videozão com o dia de sol, fechou? Que nois, valeu e fui!